Olá, tudo bem com você? Você vai assistir agora a mais uma aula de matemática. Nesta aula, vamos desenvolver a representação vetorial de uma integral de superfície. Para isso, é importante lembrar que quando estamos falando de uma superfície, nós temos um vetor unitário que é perpendicular a um determinado ponto da superfície. Esse vetor é chamado de vetor unitário normal e podemos determiná-lo através da divisão entre o produto vetorial das derivadas parciais em relação a cada um dos dois parâmetros e o módulo desse produto vetorial. Sabendo disso, podemos utilizar essa ideia na integral de superfície para que a gente possa simplificar um pouco, ou pelo menos ter uma pista de como calcular essa integral e também pensar a respeito de formas alternativas de representar esse tipo de integral de superfície. Então, vamos fazer isso aqui. Vamos substituir o resultado obtido para o nosso vetor unitário normal nessa integral de superfície. Assim, teremos que isso aqui é igual à integral de superfície de F escalar, toda essa equação aqui. Eu vou escrever tudo em branco para a gente não perder muito tempo, ok? Então, colocamos aqui o produto vetorial da parcial de r em relação a u com a parcial de r em relação a v sobre o módulo da mesma coisa, ou seja, do produto vetorial da parcial de r em relação a u com a parcial de r em relação a v. E aí multiplicamos isso com o ds. Porém, nós já conhecemos outra forma de representar o ds, não é? O ds também pode ser representado através do módulo do produto vetorial de r u com r v, du dv. Ah, o du dv também pode ser escrito como dv du, tudo bem? Além disso, também poderíamos escrever isso aqui com o dA, já que se trata de um diferencial de área, um pequeno pedaço da área no domínio uv. Agora, como temos essa integral em termos de u e v, não estamos mais calculando a integral de uma superfície. Agora, estamos calculando a integral dupla no domínio uv. Inclusive, podemos dizer que é uma espécie de região em uv. No lugar do s aqui, eu vou colocar um r, justamente para demonstrar que estamos nos referindo a uma região no plano uv. Bem, parece que temos uma grande simplificação que pode ser feita aqui, não é? Nós estamos dividindo pelo módulo do produto vetorial entre r u e r v. Aí, depois, multiplicamos isso pela mesma coisa. Como esses dois módulos são quantidades escalares, quando dividimos alguma coisa e multiplicamos pelo mesmo escalar, isso é a mesma coisa que multiplicar ou dividir por 1. Sendo assim, podemos dizer que essas coisas aqui se cancelam. Assim, o que nos resta é apenas a integral dupla sobre a região r no plano uv do nosso campo vetorial f, escalar com esse produto vetorial entre r u e r v du d v. A gente pode calcular isso aqui dessa forma. Inclusive, se você tiver uma parametrização, você pode colocar isso em termos de u e v. Para finalizar, vamos explorar uma forma alternativa na qual você também verá a integral de superfície escrita dessa forma. E isso é alcançado escrevendo essa parte aqui de uma outra maneira. Talvez isso aqui até vai te dar uma noção um pouco melhor do que isso representa. Bem, eu vou reescrever essa parte da equação usando uma notação um pouco diferente. E eu espero que faça mais sentido dessa forma. Eu vou colocar aqui que a parcial de r em relação a u, que eu posso escrever como d rum r e d rum u. E aí nós vamos calcular o produto vetorial disso com a parcial de r em relação a v. Aqui temos uma pequena variação na parametrização e na posição do vetor, produzindo uma pequena variação em v. E aqui uma pequena variação no vetor, produzindo uma pequena variação em u. Agora, multiplicamos isso daqui por du dv. E lembre-se, du dv são quantidades escalares e que são infinitamente pequenos. Eles não são vetores, mas sim quantidades escalares mínimas. Sabendo disso, podemos utilizar uma propriedade muito interessante aqui. Por exemplo, vamos supor que a gente tenha o produto vetorial entre dois vetores a e b, e que esse produto vetorial seja multiplicado por um escalar x. Nós podemos reescrever isso dizendo que isso aqui é igual ao produto vetorial entre o escalar x vezes o vetor a e o vetor b. Também poderíamos dizer que isso é igual ao produto vetorial entre o vetor a e o escalar x vezes o vetor b. Isso tudo é possível porque x é um simples valor escalar. Aqui podemos fazer o mesmo reescrevendo toda essa parte aqui como... Eu vou agrupar du onde temos a parcial em relação a u no denominador e vou fazer o mesmo com os v's. Dessa forma, temos a parcial de r em relação a u multiplicado por du. Isso nos dá um vetor. E calculamos o produto vetorial disso com a parcial de r em relação a v vezes o dv. Isso pode parecer diferente do ponto de vista notacional, mas isso vem da necessidade de... Quando calculamos derivadas parciais, a gente pode dizer... Olha, essa função vetorial está definida e é uma função de variáveis múltiplas. E esse termo está calculando a derivada em relação a uma dessas variáveis. Esse termo representa o quanto o vetor varia dada uma pequena variação em u. Mas isso também é uma variação infinitamente pequena. Só estamos usando uma notação um pouco diferente. Mas aqui temos essencialmente a mesma coisa. Agora, olha só que legal. Dividindo e multiplicando algo pela mesma quantidade, cancelamos as duas coisas. Aqui estamos dividindo e multiplicando o derrum r pela mesma coisa. Então, podemos cancelar essas coisas e ficar apenas com o diferencial de r. Bem, como nós perdemos a informação de que isso está na direção u, eu vou escrever aqui o diferencial de r na direção u. Ah, não se confunda com a notação. Isso é apenas a diferencial representando o quanto r variou. Isso não é a derivada parcial de r em relação a u, ok? Esse termo representa quanto r variou devido a uma variação unitária em u. Isso é um diferencial que representa quando u varia. Já isso aqui é uma pequena variação que ocorre em r. Isso não representa uma variação em r que está relacionada com a variação em u. E nós vamos calcular o produto vetorial disso com o diferencial de r na direção v. Ok, agora vamos conceitualizar tudo isso aqui. Vamos pensar sobre a nossa superfície. Se nós estivéssemos em uma superfície, eu vou desenhar a superfície aqui. Eu vou desenhar uma superfície para uma pequena variação em u. Eu não estou falando da taxa de variação, eu estou apenas me referindo a alguma variação em r. Se estamos indo nessa direção, esse termo que se parece com esse vetor é, na verdade, uma pequena distância percorrida na superfície. Lembre-se que isso aqui não é a derivada, isso é um diferencial. Ou seja, é uma pequena variação ao longo da superfície. E isso é uma pequena variação quando você varia v. Então, esse termo aqui também varia ao longo da superfície. Quando você calcula o produto vetorial entre essas duas coisas, você obtém um vetor que é ortogonal, normal a essa superfície. e o seu módulo é igual à área definida por esses dois vetores. O módulo é a área. Você pode pensar a respeito disso aqui como um vetor unitário normal vezes ds. Então, isso é uma espécie de ds, já que isso é uma versão vetorial de ds. Aqui em cima, o que está representado é simplesmente uma área. ds aqui é um valor escalar. Mas agora temos um vetor que é orientado de forma ortogonal à superfície através da normal. Porém, o seu módulo é a mesma coisa que o ds lá de cima. Então, podemos chamar isso aqui de ds. A principal diferença agora é que isso é um vetor. Por isso, podemos colocar uma pequena setinha aqui em cima desse ds para ficar bem claro que estamos nos referindo a um vetor, já que isso não é o ds escalar que se preocupa simplesmente com a área. Nós acabamos de ver que essa equação é simplificada para ds. Então, quando a gente olha por essa perspectiva, toda a nossa integral de superfície pode ser reescrita. Ao invés de escrevermos dessa forma aqui, podemos simplesmente escrever que a integral de superfície de f multiplicando, no lugar de colocarmos o vetor normal vezes a quantidade escalar, que é a pequena área de superfície, podemos colocar o vetor diferencial ds. Eu quero deixar bem claro que temos duas coisas diferentes. Isso é um vetor. Isso é essencialmente o que ele representa. E aqui é o escalar multiplicado pelo vetor normal. Sendo assim, nós temos três formas diferentes de representar a mesma coisa. Um detalhe interessante é que, em diferentes contextos, você ainda vai ver coisas diferentes, dependendo do que o autor esteja tentando comunicar. Mas esse daqui é o que vamos usar com mais frequência quando tentamos calcular essas integrais de superfície. Enfim, eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho o que conversamos aqui. E, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e até a próxima!